Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou Caio Nobre e meus amigos, finalmente o Mortal Kombat e a Netherrealm aí revelaram os pacotes de skin do Aftermath que irão chegar muito em breve pra gente Nós já tivemos aí reveladas datas, qual será esse primeiro pacote e os personagens que vão receber essas skins personalizadas e também os outros dois pacotes ali com as suas silhuetas Como é de costume da Netherrealm fazer isso daí pra gente poder ficar naquele mistério, tentar adivinhar a partir delas ali quais serão esses personagens que vão receber essas skins personalizadas aí Eu vou mostrar tudo aqui pra vocês e nós vamos tentar adivinhar juntinhos aqui quais serão esses próximos lutadores, cara, que virão nos pacotes 2 e 3 de skins do Aftermath Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que tá estimando deixar o seu likezinho aí embaixo se é muito importante, impulsiona o nosso vídeo no YouTube Se inscrevam no canal pra gente tá na estrada dos 50 mil inscritos aí, então precisamos de você e ativem o sininho com todas as notificações Senão vocês não recebem nossos vídeos, cara, é uma regra do YouTube, meus amigos, então já ativa isso aí pra poder ficar esperto e vem com a gente E temos também um anúncio muito legal aqui pra poder compartilhar pra vocês, meus amigos, que no dia 31 agora, esta semana, próxima sexta-feira Nós teremos a BGS Day, que é do maior evento de games da América Latina aí, vocês devem conhecer muito bem, né, nossa querida e gloriosa BGS Eles farão uma super live de 8 horas, então se liguem lá nos canais oficiais da Brasil Game Show, tanto o YouTube, quanto o Plataforma Roxa, quanto o Face também deles ali Pra vocês acompanharem todas as atrações que vão rolar, porque por ser uma live longa, eles terão conteúdos especiais E até mesmo convidados especiais ali, poder conversar sobre muitas coisas relacionadas aos jogos eletrônicos do nosso mundão maravilhoso Então, confiram aí, colem lá dia 31, não se esqueçam, cara, próxima sexta-feira, beleza? E também, galera, não se esqueçam de acessar o nosso site que tá aqui embaixo e a nossa Plataforma Roxa também nos comentários fixados Então, vamos lá, galera, o que que tá rolando? Nós temos conversado bastante nos últimos vídeos aqui com relação aos conteúdos do Aftermath, que foi lançado no dia 26 E eles prometeram pra gente 3 pacotes de skins que, até o presente momento, não sabíamos nada, eles não tinham revelado quando esses pacotes chegariam pra gente E finalmente, cara, no perfil oficial do Mortal Kombat, eles falaram lá, ó, vocês tão querendo skins do Aftermath, que a gente prometeu? Então, ó, aqui está, e tomem também aí as datas que esses pacotes chegarão pra quem adquiriu essa nova edição Então, eu vou trocar a tela aqui pra vocês verem, ó, rapidinho E aqui estamos, meus amigos, ó, nós temos aqui no primeiro quadradinho a skin que já está disponível do Johnny Cage, né, que chama Thanks a Million, Available Now E aí eles começaram a mostrar pra gente os próximos pacotes de skins, ó, nós temos aqui, ó, Summer Heat, que é o calor de verão E nós temos aqui essa skin espetacular do nosso querido Baraka aqui, parece de cozinheiro, alguma coisa do tipo Sei lá, isso aqui é a linguiça que está circulando no pescoço dele, não entende muito bem Deve ser, né, porque esse chapéuzinho de cozinheiro ali está bem sugestivo O Iron Black aqui bem caracterizado com as cores da América E a Kitana aqui, ela está usando uma skin bem legal também Eu esqueci o nome, cara, a caracterização dessas roupas que ela está vestindo aqui, o que que seria Mas eu tenho certeza que muitos de vocês devem ter sacado aí, então coloquem aí embaixo nos comentários pra gente também E esse pacote de skins, meus amigos, vai chegar agora no dia 6 de agosto, entendeu? Isso aqui é muito bom, porque a gente imaginava que eles iriam revelar esses pacotes de skins E as datas que eles seriam lançados aí, no evento DC Fandom, que vai acontecer no final de agosto agora Que bom que eles mostraram isso pra gente agora, porque muita gente devia estar cobrando conteúdos aí do Aftermath Já que tem praticamente dois meses que a gente não tem nada Então eles já resolveram fazer aquele agrado no público assim, né, poder mostrar esse negócio Então dia 6 de agosto chega esse primeiro pacote E no dia 25 de agosto, só pra você ver, não muito tempo depois Nós teremos o pacote Classic Femme Fatale Skin Pack Que aqui, cara, ó, olhando assim essas silhuetas da forma como elas estão aqui Muito provavelmente essa do meio aqui é a nossa querida Cassie Cage Por conta do cabelo curtinho e até mesmo a pose que ela tá utilizando ali E rapaz, pensando um pouco mais a respeito Sobre essas outras duas silhuetas aqui Eu descarto a Kitana porque ela já apareceu na anterior Então acho que não faria muito sentido eles repetirem a personagem aqui mais uma vez, entendeu? Eu penso que pode ser, por exemplo, a Jade e a Scarlet Pelas poses que elas estão utilizando aqui Até mesmo pela forma do cabelo aqui, ó, pode ser aquele acessório que a Scarlet usa Que desce um paninho assim no rosto dela, alguma coisa do tipo Mas me parece de fato ser um cabelo Porque ela também usa aquela franjinha e o cabelinho descendo até os seus ombros aqui, né, longo E essa outra aqui, cara, me lembra muito a Jade ou a Sônia Eu tô mais inclinado pra Jade, tá? Pela pose que ela tá aqui e pelo estilo do cabelo também O cabelo da Jade solto Se a gente reparar naquela skin clássica que eles adicionaram aí pra Kitana, Jade, Scarlet e tudo mais O da Jade, ela tem um cabelo bem grande, esse cabelo bem vasto Então acredito que esse daqui possa ser o da Jade mesmo E o último pacote de skins, meus amigos, nós iremos receber aqui no dia 8 de outubro Eu não entendi muito bem o porquê desse salto O que eu pensei quando eu vi essas datas aqui E esse salto tão grande de 25 de agosto pra dia 8 de outubro É porque dentro desse período ali, cara, eles devem ter alguma grande novidade Poder mostrar pra gente Talvez eles apresentem algo no DC FanDome Que vai acontecer no final de agosto também E bem no finalzinho de agosto nós vamos ter esse pacote de skins aqui das meninas E com base no que eles apresentarem pra gente nesse DC FanDome ali Eles devem liberar esse novo conteúdo nesse período Então eles querem dar um espaçamento ali Pra dar um foco pra esse novo conteúdo E pra que ele também não ofusque esse último pacote de skins do Aftermath Que vai sair, entendeu? Então eu acho que é por conta disso que tá tendo esse espaçamento A gente deve ter alguma coisa muito boa aí vindo no DC FanDome Que deve começar a sair aí pra gente nesse período ali, ó De 25 de agosto até o dia 8 de outubro Nesse espaçamento, entende? E com relação às skins aqui, às silhuetas Essa aqui do meio, cara, não tem como Eu acho que é o Garrus Essa daqui da esquerda me lembra muito o Johnny Cage Pela pose que ele tá aqui e tudo mais Eu acho que faz sentido, entendeu? Mesmo que ele já tenha a skin Tanks a Million aqui Pela silhueta eu só consigo pensar no Johnny Cage aqui Eu até mesmo cheguei a abrir o roster do Mortal Kombat Comecei a olhar as figurinhas dos personagens que aparecem lá na lista de lutadores E esse daqui, cara, só me remete ao Johnny Cage Agora, esse outro aqui, rapaz Me faz pensar no Kano por conta desse chapéuzinho aqui Alguma coisa do tipo Ou pode ser até mesmo um Jax, entendeu? Ou até mesmo, cara, como muitos costumam comentarem na internet Eles podem estar colocando essas silhuetas aqui Pra meio que confundir a gente E no final das contas, virem outros personagens O que eu não acredito A Netherrealm, eles têm essa mania de colocar silhuetas assim E nem sempre usarem isso pra poder confundir a galera Pelo menos nesse caso aqui dos pacotes de skins do Aftermath Eu não creio que eles estejam fazendo isso pra poder enganar Até mesmo pegando como exemplo esse pacote do Femme Fatale ali das meninas Não tem como, cara Tem poucas personagens femininas ali Eu acredito que a Sindel não tá naquele meio Então eu acho que vai cair meio que em cima dessa suposição minha E a de vocês aí também Que eu tenho certeza que vocês têm uma opinião bem forte Sobre as próximas skins que virão nessas silhuetas, entendeu? E agora eu passo a palavra para você, aquele espectador que tá assistindo Agora eu vou poder comentar aqui embaixo O que vocês acharam desses pacotes de skins aqui? Vocês curtiram esse primeiro que vai chegar no dia 6 de agosto? O que vocês esperam dos próximos aí do dia 25 de agosto E do dia 8 de outubro também? Quais personagens vocês acreditam que serão os felizardos Que receberão essas skins personalizadas? E o que vocês pensam, cara Desse espaçamento maior Do segundo pro terceiro pacote aí de skins? Vocês acham que vai ter alguma coisa grandiosa acontecendo aí nesse meio? Por isso que eles estão colocando um espaço de um mês do segundo pro terceiro? Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês aí Não se esqueçam de deixar o seu like aí embaixo aqui no canal E ativar o sininho para a opinião de educação dos próximos vídeos, meus amigos Vamos ficando por aqui Um beijo Gostou, seu luz molhada, palpinha esquerda e direita de cada um de vocês Até mais E fomos! Tchau Tchau